Ai, tô com a vontade de fazer uma outra compra aqui de equipamento, mas queria comprar um drone. Mas esse drone ainda vai ficar bem mais pra frente, porque uma que eu tô pagando ainda só daqui, né? Outra que eu... Uh, olha isso. Outra que eu... Ainda tem umas coisas dessa câmera aqui pra comprar, ainda uns filtros, uns filtros de... De filtro pra colocar na câmera, né? Na lente, os filtros de lente eu tenho que comprar. Eu tenho que ir até vizer eu ainda buscar uns outros equipamentos que eu tenho lá. O meu computador já tá meio no bico do corvo. Logo vou ter que comprar um computador novo. Ou achar alguém que faça um... Como chama aquilo? Que faça um... Não é restauração que fala. É um negócio lá que deleta tudo e... E volta ele da origem de fábrica. Mas o meu já tá com o teclado estufado. Eu não sei por que que estufou o teclado, viu? Não sei se eu derrubei ele. Se é porque o meu programa de edição é muito pesado. Acaba forçando o computador. Sei que ele tá com o teclado estufado e... Às vezes ele desliga sozinho. Tá bichado mesmo, viu? Mas eu vou esperar mais um pouco. Pagar mais um pouco essa câmera aqui. Se eu achar alguém que faça aí a... Esse negócio que eu falei. Que eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Aí eu... Como diz... Ah, tem que comprar outra bateria. Porque só uma bateria e ela acaba morrendo também. Ela dura pouco. Porque como... Como a qualidade de imagem e a resolução é muito grande. Tô filmando em 2K. Olha, tem gente lá em cima. Será que já tá aberto lá em cima? Ó, já tá aberto lá em cima. Legal. Eu vou... Eu vou subir lá a qualquer hora. Agora que eu já sei que pode, né? Vou subir lá. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Acaba não falando nada, né? Eu tenho que comprar, então, filtro pra lente. Tenho que mandar resetar meu computador. Formatar. Mandar formatar meu computador. Pra ver se ele melhora um pouco. Buscar as coisas lá em Viseu que eu tenho ainda. Tripé lá. As coisas que eu tenho de outras câmeras. Até tem um outro notebook lá. Que eu vou ver se eu pego, levo pro Brasil. E vendo, sabe? Porque ele é bom. A única coisa é que ele, pra edição de vídeo, ele não tem capacidade. Ele demora demais pra renderizar. Então, esse aqui já tá difícil. Eu vou querer comprar um com mais memórias RAM. Pra aumentar a velocidade do computador. Imagina o que tá lá, né? Deve ser 4 MB de RAM. Mas eu levo pro Brasil e vendo, né? Que eu pego uns 200ão nele lá. Já ajuda. Então, tem aqui pra Viseu. Buscar essas coisas. Tem a bateria. Que a bateria desse aqui não é barato. Tava vendo, pesquisando. Custa... 30 euros na loja da China. E 50 euros na Vortem. E os filtros também. Os filtros custam, acho que... 200 euros aqui no Portugal. E... 30 euros também no site da China. Da China, se comprar, ele acaba demorando ali... Dois meses pra chegar, né? Olha, esse restaurante aqui eu queria vir também. Que ele tem um... Ele tem um... Um terraço ali, ó. Que dá pra comer olhando pras montanhas. Vou vir aqui qualquer hora. Agora é cedo ainda. Não deve nem estar funcionando. Chama restaurante... Casa do castelo. Essa casa do castelo aqui que eu quero vir também. Ali, ó. Tá vendo? Tem um... Tem um espaço aqui. Tá vendo, ó? Que é um terraço que dá pra almoçar ali. Qualquer hora eu vengo. Vengo-los. E agora? A gente vai por aqui ou vai por ali? Então, por aqui, né? Bastante turista, ó. Hoje é terça. Bastante gente fotografando, passeando, indo no castelo. Mas eu não vou lá agora, não. Olha lá. A pessoa que falou que não tem gente. É uma cidade turística, gente. As pessoas... Agora que já tá começando a... A sair o pessoal das suas casas, né? É uma cidade que é movimentada pelo turismo. Porque quando não tem o turismo, é uma cidade bem pacata. Eu gosto. Nossa, eu adoro tranquilidade. Gente demais acaba estressando um pouco. Pra mim, né? Tem gente que gosta de ir nesses lugares lotados. Esperar fila pra ir no banheiro. Fila pra pedir. Fila pra pagar. Ui, creto. Deus me livre. Sou meio exclusivista, viu? Gosto de exclusividade. Só não tenho dinheiro pra pagar, né? Exclusividade tanto que eu gostaria de ter. Mas dentro do que eu posso... Olha que delícia. Ui. Desci aqui um pouquinho. Que ali já tá chegando perto de casa. Aqui tem uma paragem do comboio turístico também. Só que eu perguntei uma vez do comboio. Eles falaram pra mim que o comboio tem que ligar lá. E é só pra grupos. Não faz individual. Aqui, por exemplo, se eu quiser pegar ele aqui, não pega. Tem que ser marcado horário e... Ó, gente. Vou ter que finalizar aqui porque o cartão tá... Tá morrendo já. Tristíssimo, viu? Tristíssimo. É que esse cartão aqui de pouca... Pouca armazenagem tem, acho que, 32 gigas só. Precisa ser um cartão de... Pelo menos uns 125 gigas pra dar uma hora de filmagem. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ó, meu cabelinho aqui. Que eu fui na cabeleireira agora. Fiz lá a minha... Minha prancha. E agora eu vou falar um tchau pra vocês. Porque não vai dar pra eu levar essa câmera aqui pra almoçar no restaurante. Porque já tá acabando o cartão aqui. Então, vou finalizar esse vlog. E depois, um outro dia, eu vou almoçar ali, tá? Eu deixo um grande abraço aqui pra vocês de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Ó, gente. Ali, ó. Tem um estacionamento, né? E aqui, então, é o jardinzinho, ó. Que bonitinho. Ali em cima tá o castelo. Bem gostosinho, né? Tudo aqui é bonitinho em Belmonte, viu? Eu acho essa cidade um charme. Charminho. Outro dia falaram pra eu gravar com a Mariana e Olina. Mas eu não encontro ela, sabe? Eu não tenho contato dela pra chamar ela. Só deixar um recado lá no canal dela. Olha que bonitinho, ó. No canal dela lá. Ver se ela não quer bater um papo comigo. Eu vou pra casa agora, vou transferir essa carga aqui de filme. Vou ver se eu gravo meu almoço pra vocês, tá? Vou colocar no outro dia. As plantinhas já estão a morrer. Ainda tem umas bonitinhas aqui ainda. Os botõezinhos. Tem plantas que... Olha que graça, gente. Tem plantinhas que elas duram mesmo no frio, né? Agora tá entrando já aqui, ó. Olha, Maracujá, gente. Isso aqui é florzinha de Maracujá. Então, acho que é pé de Maracujá, né? Esse daqui. Parece flor de Maracujá, pelo menos. Olha que bonitinhas. Muito fofas, né? Tá? Então, acho que foi todo. Vamos lá. Deixa eu se mexer. Come para lá. Obrigado.